... ... ... ... ... ... ... Aí o Hugo López, foi para o Giovani López, já falta do Jardim lá, falta do Jardim em cima do Giovani López, ou seja, o México vai ter uma situação muito parecida, nós estamos vendo aí de novo, a chegada do Jardim chegou um pouquinho abasada, né Paulo? Justamente, o Brasil está conectando esses dias, assim como a equipe do México, né? Toda falta sempre querido de gol, os jogadores devem evitar isso, principalmente o Jardim, mas a segunda falta que o Jardim fez é retomar a bola de primeiro, calma, chega, aperta, melhor, né? Também é uma falta praticamente frontal ao voo, bem mais à frente, em relação à linha imaginária ali do trem da quadra, já são quatro faltas cometidas pelo Brasil, três pelo México, e um pouquinho acima da média em termos de falta, foi o que a gente tem visto, nós temos três minutos e meio e praticamente desculpa, né? Giovani López, é um 10-1, chegou, ótima chance para o Jardim do Jardim, pé direito na bola, atira! O Jardim do México! Giovani López, comando o palco, foi na bola do João, chegou a ficar a bola da bola, mas ela entrou lá no campo direito, o Fagner, na prancha do México, um magrado balão! Interessante que o López virou o pé na hora da batida, né? Isso é dificultor dentro do João, mas foi como se fosse um pênalti, né? Tirava o goleiro da jogada, e o presidente do México, e o presidente do México, e o presidente do México, fazendo essas faltas, você deu vontade aqui para o México. Tirava oигрador do Joaquim, Miro López! Cai o melhor! A bola do brasileiro, e você deu muita chance de gol, né? Porque a falta sempre é cobrada, sem barreira. O Z john, Boudin e Gold nosso, um grande atleta. Cai o jogo do Joaquim, robet differ! Vai tocar o jogo com o Robles. Obrigado. . 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